Olá, imagine um programa de televisão, ou melhor, um programa de televisão que fale sobre livros. Melhor ainda, se o programa passasse na sua TV Campus do Canal 15. Já imaginou? Então, prepare-se que a partir de hoje começa o Universo da Leitura. É isso mesmo, Isabelle. O Universo da Leitura irá aproximar o você, telespectador, de um cenário editorial contemporâneo, trazendo para o debate temas importantes e da atualidade. Com certeza, Rômulo. E nesse programa especial de estreia falaremos temas como a Feira do Livro de Santa Maria e os desafios do mercado editorial em tempos digitais. Além, é claro, da entrevista com a professora Eugênia Maria Barrichello, a ideia de Castro e outras personalidades. Fiquem conosco. O Universo da Leitura começa agora. Fiquem conosco. O presidente da Academia Santa Mariense de Letras, João Marcos Adé de Castro, fala ao Universo da Leitura sobre o concurso de literatura infantil e Inês Sofia Vargas, promovido pela entidade. Esse concurso está em sua segunda edição e tem como objetivo incentivar novos escritores locais. Confira agora a entrevista feita pela nossa repórter Vivian Jorge. O incentivo à literatura e à leitura aos pequenos vem crescendo gradativamente no mundo editorial. E Santa Maria não fica fora deste eixo. Já ocorreu o segundo concurso de literatura infantil aqui no município. Quem pode nos explicar melhor é o presidente da Academia Santa Mariense de Letras, João Adé de Castro. Como surgiu a ideia de um concurso como incentivo às crianças e às escolas? Frente à constatação de que existem pouquíssimos autores que escrevem literatura infantil. Na academia, por exemplo, nós somos 21 acadêmicos e apenas dois se dedicam à literatura infantil. E nós sabemos que isso é necessário, uma formação de um futuro leitor. Se nós não capricharmos, se nós não nos preocuparmos com a leitura infantil, certamente que não teremos adultos leitores também. Com certeza. E como o senhor avalia hoje esse incentivo nas escolas de Santa Maria? A gente observa até pela presença maciça das crianças na Feira do Livro que isso está tendo um incremento interessante. As escolas têm um papel extremamente importante, tanto isso é verdade que a grande maioria dos livros publicados de literatura infantil nos dois concursos anteriores foi distribuído pela academia às escolas de ensino fundamental. A intenção é exatamente essa, incentivar que os adultos escrevam para crianças, mas que as crianças naturalmente leiam as obras publicadas. Quais eram os critérios de participação do concurso? A princípio, esse concurso está dirigido a pessoas maiores de 18 anos, que não tenham publicado nenhuma obra ainda, e que sejam residentes em Santa Maria, como uma forma de valorizar o escritor local. Cada texto vai ter no máximo entre 45 e 60 linhas, e depois será ilustrado por alguém escolhido pela academia. Os livros A Vassoura da Bruxa, que foi lançado ano passado e vencedor do segundo concurso de autoria do seu Rubem Boelter, foram quantos exemplares e quais o destino desses livros? Foram impressos mil exemplares. Desses exemplares já foram distribuídos quase 600. Hoje, na feira, nós devemos distribuir mais 200 livros. E é importante dizer que essa é uma distribuição gratuita. O livro A Vassoura da Bruxa, boa parte dele foi patrocinado por empresas, e um acordo que a gente tem com eles é que não haverá venda dos livros. A intenção não é que a academia ou que o autor ganhe qualquer tipo de recurso financeiro. Todas as despesas são custeadas pela academia ou pelos patrocinadores. Hoje o senhor participa também de um lançamento da academia, de um livro. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco do que se trata. É um livro coletivo, no qual os acadêmicos escolhem os textos que entendem mais adequados, porque há total liberdade de escrita. E nós temos cerca de 60, 65 textos, entre crônicas, que seria chamada de prosa, e versos. E, além disso, cinco ou seis ensaios, mais técnicos. Então, nós temos um livro que também é editado, impresso, às custas da academia, e que é distribuído gratuitamente às pessoas, exatamente porque o objetivo é apenas e tão somente divulgar os trabalhos dos acadêmicos e promover a cultura em Santa Maria. Depois dessa iniciativa da Academia Santa Mariense de Letras, vamos com o comercial. E logo mais voltaremos com o universo da leitura. Música Música Música